pegou, pegou, meu Deus do céu, agora eu quero ver tirada aqui, meu Senhor Jesus, olha só, a pesca já vai abrir agora, dia 1º de março, e eu já renovei, estou dando uma renovada aqui na minha tralha, já mostrei essa linha para vocês aqui, 047 está a Max Monofilamento, essa aqui é a carro-chefe, quando eu vou fazer uma pescadinha um pouco mais leve, eu uso a 037 da Max também, que é a que eu gosto de usar, aí anzol Maruzego número 14, esse aqui não pode faltar na minha traia, semelhante a ele também, o Maruzego, Maruzego Super número 16, um pacotinho com 50, e esse aqui é também, vocês sabem, chinu número 6, também não pode faltar na minha traia, a gente já compra assim de pacotinho, porque a gente gasta bastante anzol, pesca muito em pedra, e eu vou falar para você, Joab, onde você compra a sua traia? Lojas Mickey e Minnie em Votoporanga, para mim é o melhor preço da região, veio tudo de lá isso daqui, falar com o nosso amigo aí, o David, ele é o vendedor lá, ele vai te tratar super bem, vai dar aquele desconto que você merece, bora pescar, é, bora enfrentar o matagal, para todo canto que você vai agora, é só matagal, lambarizinho vivinho, já está aqui no oxigênio, se Deus quiser o chicote vai estralar, rapaz, a água já está aqui em cima, aí, a água já está aqui, a água era lá embaixo, beleza, vamos iniciar a pescaria, olha só, está difícil achar esse peixe, viu, estava mais lá para o limpo lá, só que só está batendo dentro dos matos, aí o que é que eu vou fazer, ó, a boia, 40 centímetros só da boia para o lambari, porque se eu deixar mais fundo que isso, aí me enrosco, e ainda tem que ficar controlando a boia para o lambari não ir para, ó, olha, o que foi? Ah, assustei agora, achei que tinha sido o pucunaré, o lambari que afundou, se é isso que ele pelo focinho, ele fica vivinho, agora eu vejo na hora de pegar um pucunaré aqui, vou zoar que não vai dar, esse meio de mato aqui, mas não tem jeito, se não entrar no mato não pega, pegou, 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 meu Deus do céu, agora eu quero ver tirar daqui, meu Senhor Jesus, ó, põe do céu, agora eu quero ver sair no meio desse mato, ó, põe, e é grande já, ó, 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 amarelo, aí, garotinho, olha aí, você está doido, até que fim, aí o meninão, repita, garota, até que fim, você está doido, difícil pegar pucunaré, macho isso aqui, fica um machão, aí você vai para o sóia, pegou, meu Deus, olha, agora eu não vou ver sair, rapaz, olha, no meio dos mato os bichutão, vamos ver se sair, oh, garota, aí, aí, garotinho, aí, ó, coisa linda, aí, está difícil, está difícil pegar eles, por causa dos mato, mas nós estamos pegando ainda, esse aqui ainda, pequeno, deixa ele crescer mais, vai embora, vai para a vida, vai para casa, vai crescer, é isso aí, garota, não compensa se matar um pucunaré, desse tamanho, viu família, leva dois, três, para casa, tamanhinho bom, já é o suficiente, preservar é muito importante, difícil, está para arremessar, isso aqui, vai dar um jeito, rapaz, pegou e soltou, vamos lá de novo, pegou, rapaz, eita, 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 foi para o enrosco, está no enrosco, está vendo, ele vai, saiu, garoto, eita, menino, esse já é maiorzinho, está doido, eita, bonito de se ver, arrepia, garoto, aí sim, está completando o soia já, e esse está batendo, não, eita, 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 caiu, caiu na boca, rapaz, fui olhar para o lado, foi a conta da boia afundar, olha, garoto, ah, escapou esse daí, faz parte, faz parte, você está doido, pegou, pegou, de novo, escapou, e esse tempão de chuva, agora está cercando eu, começou ali, está vindo, está vindo, e olha aqui, já está ali, atrás das árvores, e não é chuva pouco não, está doido, está escapando muito, é porque essa varinha que eu estou pescando aqui, ela é muito flexível, e para pescar no meio do mato, assim, é bom uma vara mais firme, estilo varinha de pescar lobó, traíra, porque aí você pega, você consegue arrastar ele, aqui ele entrou no mato, você não tem o que fazer mais, capa mesmo, é, corri para debaixo da ponte, na hora certa, vim correndo para a capa debaixo da ponte, olha o chuvão, olha daquele lado ali, aqui tem um morro, setador, olha, rapaz, chuva forte, É, parou a chuva Eu vou tentar finalizar o vídeo Pegando um piauçu Vou no cantinho daquela moita Vou tacar lá e vou ver Se eu consigo pegar um piauçu Vamos ver Creio que sim, porque está bem cevado O povo pesca direto Então ele está tudo por aí Vamos fazer esse bambu estralar agora Olha Olha o menino Acho que vai ser o três pintas Não vai ser o piauçu não Olha aí Ai, ai Aí está bom Olha aí Piauzinho três pintas Vai para a vida Olha aí o menino A medida desse piau aqui Quando não está na piracema É 25 centímetros, tá bom? Vai embora Vai ser outro piau três pintas E esse é a bitela Piauçu não quer vir Vem o piau três pintas Olha lá Outro piau três pintas Bichinho brigador Olha aí Olha aí Está tudo aí Olha aí o menino Vai para casa Está bom, né? Deu por hoje Piauçu não quis vir Mas está bom Veio dois piau três pintas Está ótimo É isso aí Então, né família Vamos finalizando Esse vídeo Não está fácil Para pescar Os tucunaré Eles estão batendo Mas eles estão batendo Tudo dentro das moitas Tá? E aí Você tem que entrar Dentro do mato Mas a dificuldade Para você tirar um peixe De dentro do mato É muito grande mesmo Para quem tem perguntado Também a tilápia Aqui no marinheiro Ela costuma bater Muito no camarão Então não está pegando Não posso pescar Com camarão Então aí Fica difícil Fazer uma pescaria De tilápia E ter sucesso Às vezes Entra no bichinho De laranja também Mas a isca Carro-chefe Para tilápia Aqui no marinheiro Ou qualquer outro lugar Aqui no Rio Grande É o camarão Mas vamos ter paciência Dia primeiro Está chegando aí Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Não saia sem deixar O seu like O seu comentário Até o próximo vídeo Pescaria Se Deus quiser Tchau Obrigado